Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso para a gente trazer as questões envolvendo o Botafogo nesse primeiro dia de semana decisiva, semana de clássico, semana que antecede o jogo contra o Flamengo e que pode definir muitos rumos aí do Botafogo na temporada de 2022. E o assunto do momento é a permanência ou não do treinador Luiz Castro, o assunto que move as redes sociais, a torcida comentando, traz outro treinador, outros acham que tem que ficar, permanece porque não tem jeito e tal. A gente vai fazer uma análise aqui, a equipe do Canal Gigante Glorioso fez uma análise das equipes na Série A que mudaram de treinador ao longo do processo e os resultados que isso teve. Bom, a gente vai conversar sobre isso e no final você vai decidir, vale a pena trocar de treinador? Não dá para manter Luiz Castro no atual momento do Botafogo, não há perspectiva de melhora? A gente vai falar sobre isso e eu quero ouvir você nesses comentários aí, tá certo? Muita coisa a gente vai falar também, diante de tudo que aconteceu, o erro da arbitragem acabou camuflado pela péssima atuação do Botafogo diante do Juventude, mas a gente tem que falar sobre isso. Mais um jogo em que o Botafogo é claramente prejudicado pela arbitragem. E o retorno do Rafael, o que vocês acharam? Bom, ruim, razoável, dentro do esperado a gente vai falar do retorno do Rafael e de como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, a rodada foi boa, foi ruim? Daqui a pouco a gente vai acompanhar tudo isso, mas só depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês nessa fase complicada, turbulenta do Botafogo, todos vocês acompanhando o Canal Gigante Glorioso, concordando ou não, isso faz parte de um sistema democrático, é importante que a gente sempre mantenha aqui o bom trato, sem xingar ninguém, sem falar mal um do outro, sem cornetar Canal X, Y, Z, cada um faz o seu trabalho. E eu quero agradecer a cada um de vocês que confiam no trabalho do Canal Gigante Glorioso, que estão sempre aqui com a gente nos momentos tenebrosos. Estivemos aqui em 2020, quem acompanha o GG há um tempo, em 2020, quando muita gente se escondeu, a gente botava a cara a tapa aqui para fazer live, para fazer vídeo, Botafogo rebaixado para a segunda divisão, o Canal Gigante Glorioso estava aqui, estava no momento também que nós conseguimos o acesso, estava no momento da chegada do John Textor, estava em todos os momentos que vocês acompanham o Canal Gigante Glorioso aqui, defendendo o nosso patrimônio, que é o Botafogo, tá certo? Então, quero agradecer demais, peço o seu like, peço a sua inscrição, a gente tem essa meta de chegar a 70 mil inscritos, contamos com vocês, aqui as nossas redes sociais, nosso Twitter meu, do Michael Martins, o nosso Instagram e a nossa patrocinadora Betis Nacional, maior casa de apostas do Brasil, maior cotação do mercado, te paga por Pix, te paga na hora, espero que vocês tenham conseguido aí boas apostas nesse fim de semana, quem apostou no Botafogo não se deu bem, né? É o meu caso, mas enfim, vamos lá, vamos falar do Botafogo e vamos falar dessa questão turbulenta que envolve o Botafogo essa semana. O trabalho do Luiz Castro em termos de números, em termos de aproveitamento, não precisa ser um gênio da matemática para perceber que ele é ruim. Ontem nós falamos que todas as desculpas já foram esgotadas, né? A questão do tempo de treinamento, a questão do elenco sem grandes opções, um elenco ainda com muitos jogadores de Série B, e hoje você olha para o elenco do Botafogo, você vê que foi um elenco modificado, peças chegaram, inclusive peças importantes entraram na partida de ontem e decidiram a favor do Botafogo, outras entraram e não foram tão bem, mas as peças estão aí, o tempo de treinamento está aí, o Botafogo tem até mais treinamento, tem mais tempo do que muitas equipes da Série A que estiveram durante um bom tempo envolvidas em outros torneios, né? Mas a grande questão é, será que o Botafogo do Luiz Castro, comandado pelo Luiz Castro por sua comissão técnica, vai conseguir evoluir a tempo de permanecer na Série A e muito mais do que isso, de conquistar uma vaga em torneio sul-americano, a Sul-Americana, a Copa Sul-Americana, a gente não está nem impedindo muito, né? Porque é o que nós falamos, né? Com a grande possibilidade de clubes ali de cima, da parte de cima da tabela, conquistarem Copa do Brasil, um clube brasileiro conquistar Libertadores e Sul-Americana, isso faz com que o número de vagas também da Copa Sul-Americana aumente. Então a chance é muito grande de uma equipe que escapa do rebaixamento conquistar uma vaga na Sul-Americana. Então a gente espera que o Botafogo consiga, mas a questão é, com o Luiz Castro, será que tem potencialidade ainda para buscar resultados diante de equipes muito melhores do que o Atlético-Guaniense, do que o próprio Ceará, do que o Juventude, que foram equipes onde nós travamos, tropeçamos, né? E aí vem a grande questão, muda o técnico ou não muda? O Botafogo entra numa semana de confronto contra o Flamengo, que está embalado, está jogando um bom futebol, com a sua equipe alternativa, continua mantendo seu padrão de bom futebol, e provavelmente nós vamos enfrentar um Flamengo com uma equipe alternativa. Depois um Fortaleza, que é muito bem treinado, que é muito bem treinado, obviamente sairia dessa situação de rebaixamento, quem duvidou do Fortaleza não conhecia o trabalho do Vojvoda na temporada passada. Saiu até o melhor jogador deles, que foi vendido, e o Fortaleza consegue manter um padrão de jogo com o Vojvoda. Venceu o Corinthians ontem, resultado que não foi bom para o Botafogo, e pega o Botafogo daqui a duas semanas. Nós temos Flamengo e Fortaleza, dois confrontos dificílimos que podem decidir os rumos do trabalho do Luiz Castro à frente do Botafogo. Por hora é intocável, mas se a situação se complicar, a água bater no pescoço, eu não sei mais se o planejamento será manter o treinador, e não sei se o próprio treinador vai querer ficar. Mas a grande verdade é que o Campeonato Brasileiro, nessa edição, nos mostra vários times que trocaram de treinador e não conseguiram êxito, mas também nos mostram outros que trocaram e tiveram aí os seus objetivos alcançados. Eu acho que o maior exemplo, vou pegar equipes da parte de cima da tabela, você tem uma equipe que manteve o seu treinador, já está em algumas temporadas, que é o Abel Ferreira, e o Palmeiras está liderando o campeonato. Mas aí a gente está falando de uma equipe que está fora, o Palmeiras só se compara com o Botafogo nesse instante, o Palmeiras de 2014. O Palmeiras de 2014 se compara com esse Botafogo, que era o início do processo. Agora, nós pegarmos o Flamengo, que tinha um técnico português, que falava também em um projeto, que falava no início de um projeto, que é normal, isso, aquilo e tal, porque não houve paciência com esse discurso de projeto a longo prazo e tal, e o Flamengo trouxe o Dorival Júnior do Ceará, que vinha fazendo uma boa campanha. O Dorival sai do Ceará, vem para o Flamengo, o Flamengo contrata algumas peças pontuais, mas já vinha apresentando uma melhora desde a saída do Paulo Sousa. Então nós temos um caso em que saiu o português de Paulo Sousa, entrou um treinador brasileiro com gabarito, não dá para ser qualquer um. Entrou um treinador brasileiro gabaritado, como o Dorival Júnior. E o Flamengo conseguiu os seus objetivos na temporada, encostar no bloco de líderes, semifinal dos dois torneios de Copa, que disputa. Outro é o Fluminense. O Fluminense demitiu o seu treinador e trouxe o Fernando Diniz sob total desconfiança dos torcedores do Fluminense, principalmente, porque o Diniz já havia feito um trabalho no Fluminense muito duvidoso, de qualidade duvidosa. E o Fluminense encaixou no estilo de jogo do Fernando Diniz, que está lá também no G4. São exemplos de times que trocaram de treinador, preferiram o Simples e o Simples acabou dando certo. Se bem que o estilo de Fernando Diniz foge um pouco do Simples. Ele é um treinador que tem um estilo de jogo muito bem delineado. Difícil é a aplicação desse jogo sem grandes consequências negativas. E o Fluminense vem conseguindo fazer isso. Agora, várias equipes, e aí o exemplo também, lá da parte de cima, mas nem tanto, é o do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que tem um elenco recheado, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, perdeu, na verdade, demitiu o seu treinador, o Mohamed, o Turco, o Turco Mohamed, com o seu elenco e ainda com algumas contratações pontuais. Trouxe o Kuka, que é um treinador hipervalorizado pela mídia, claro, com bons trabalhos, com títulos recentes, tem, obviamente, seu valor, mas o Galo não consegue deslanchar, inclusive, perdendo jogos, sendo eliminado de torneios em sequência, perdendo jogos em casa para equipes bem inferiores. No comando do Kuka, o Galo só tem uma vitória. Foi a vitória sobre o Curitiba, na semana passada, com o gol do Allan Kardec, aos 49 de segundo tempo. E os outros casos que a gente vai observar, estou com uma lista aqui, né? Claudinei Oliveira saiu do Havaí. O Atlético-Guaniense demitiu o Humberto Louzer. Nós temos o caso do Goiás, que demitiu também no início da temporada, Paulo Pivete, mas trouxe o Jair Ventura quase que no início do campeonato, né? O Marquinhos Santos, que saiu do América. O Inter, que demitiu o Medina. O Atlético-Paranaense, que demitiu o Valentim. Talvez esse seja um caso de que deu certo, né? O Alberto Valentim, no Atlético-Paranaense, foi demitido, chegou o Filipão. Não dá para ganhar tudo, mas o Atlético-Paranaense está ali, na frente da tabela, está lá no bloco de cima, e está aí semifinal de Copa Libertadores. O Ceará, é claro, ele mandou o seu treinador agora, há pouco, embora, mas já foi um treinador que chegou numa situação complicada, o Marquinhos Santos, né? Ele chega substituindo o Dorival Júnior, que realmente nem saiu do Ceará. Ele foi tirado do Ceará pelo Flamengo, né? E aí, o mercado é dessa forma, né? O Curitiba demitiu agora há pouco o Gustavo Mourinho. Então, é claro que essa fórmula, o pintado também no Cuiabá, essa fórmula de tá ruim, demite o treinador, isso nunca deu certo no futebol brasileiro. Só que o Botafogo já está com esse treinador, há muito tempo, em nível de Campeonato Brasil, está desde o início da Série A, e o esquema ainda não encaixou. A grande questão é, faltam 15 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Em 15 rodadas, dá para conseguir muita coisa. Dá para conseguir muita coisa. Se o Botafogo demitisse o Luiz Castro, o Botafogo tinha que ter um nome. Não dá para ser o planejamento que vem sendo feito, né? Ah, não tem plano B, nem plano C. Vamos tentar caçar as pressas aqui. Isso não pode acontecer. Porque para você demitir um treinador que está desde o início do campeonato, você tem que trazer um cara que já conheça o Botafogo, você tem que trazer um cara que já esteja acostumado com o futebol brasileiro, pelo menos, né? Não dá para você inventar outro nome estrangeiro. Porque até haver adaptação, até conhecer todos os jogadores, então teria que ser, se o Luiz Castro fosse demitido, um treinador muito acostumado, como é o Dorival Júnior. O Flamengo foi lá e pegou um treinador de ponta do mercado. Quem seria esse treinador de ponta que o Botafogo poderia pegar, caso mandasse o Luiz Castro embora ou o Luiz Castro pedisse demissão? Então é uma questão que a gente tem que pensar. O trabalho do Luiz Castro chegou num limite. Ele chegou num limite. E aí nós temos dois jogos dificílimos à frente. A manutenção do Luiz Castro, se o Botafogo não evolui, e está mostrando que não está evoluindo, ela é um risco para o Botafogo. O Botafogo pode se livrar do rebaixamento, permanecer na sereia, até conquistar a vaga na sul-americana com o Luiz Castro no comando? Pode, porque ainda tem jogador para estrear. A gente vai falar agora do Rafael, a volta do Rafael, que pode significar para o Botafogo. A gente vai falar das coisas que deu certo, das poucas coisas que deram certo nesse jogo contra a Juventude. Caso do Jefinho, que vem melhorando a cada jogo. Então é claro que o Botafogo, pelas potencialidades individuais, pode conseguir os seus objetivos, mesmo sob o comando do Luiz Castro. E estar com o Luiz Castro, mesmo sem evolução, também pode significar um risco. Mas todo movimento é arriscado nesse final de temporada. Então a troca do treinador para a vinda de qualquer outro, só para dizer que trocou, isso não é planejamento. Isso é desespero. Então isso precisa ser muito bem trabalhado dentro do clube. Mas o André Mazzucchi já falou na semana passada que o treinador Luiz Castro não sofre qualquer espécie de pressão interna. Então o que eu estou trazendo para vocês é uma discussão seguinte, questionar o trabalho do Luiz Castro, a gente vai continuar questionando. Isso aí é uma coisa do torcedor, isso é uma coisa de quem está ligado ao Botafogo e de quem está vendo as partidas do Botafogo. Agora, confiar de que vai haver uma troca, já não confio muito. Na verdade, não o acredito. Mas isso não nos exime de emitir um parecer sobre o trabalho do treinador que lá está. Mas eu trouxe esse panorama de times que trocam de treinador, de times que mantêm o seu treinador, que deu certo, que não deu. E eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer. Valeria a pena trocar Luiz Castro? E se valeria, quem o Botafogo poderia trazer? Enfim, é uma discussão que vale. Mas a gente precisa falar também que mesmo com Luiz Castro, o Botafogo tem no elenco jogadores que podem fazer dar certo pela qualidade deles. É o caso do Jefim, que jogou muita bola, jogou muita bola nessa partida. É o caso do próprio Rafael. E aí vocês estão vendo lances do Rafael na partida de ontem. O Rafael que esteve envolvido diretamente em dois gols. diretamente em dois gols. No primeiro, o lance do empate do Botafogo. O Rafael recupera a bola no campo de defesa, toca aí para o Vitor Sá, que devolve de primeira. Os dois disparam. O Rafael carrega, lança na ponta antes da chegada da marcação. O Vitor Sá, para o Jefim, bate na defesa, mas ainda chega no atacante, faz bela jogada antes de cruzar rasteiro para o Júnior Santos marcar o gol. Então a gente vê que o Rafael teve uma participação positiva nesse gol de empate, mas também teve a questão do segundo gol do Juventude. Onde há uma hesitação do Rafael, como vocês podem ver aí. O tempo de reação do Rafael não foi muito bem calculado, tentando fechar o espaço e aí sendo facilmente driblado pelo jogador do Juventude. O tempo de reação do Rafa não é tão rápido quanto se espera. O tempo de reação dele. Ele calculou mal o tempo de bola e aí a gente vê o jogador do Juventude conseguindo o êxito marcando o gol do 2x1. Mas, em linha geral, eu acho que o Botafogo, esse jogo mostrou assim, o Rafael precisa entrar. O Rafael precisa entrar. O Sarávia, durante 45 minutos, foi muito mal. E não dá para o Rafael ser pior do que o Sarávia. Erros e acertos fazem parte do futebol. Mas eu tenho certeza de que o Rafael pode oferecer muito mais do que o Sarávia. Isso é óbvio. Até porque eu tenho cada vez mais dúvidas sobre esse posicionamento do Sarávia. se o Sarávia realmente é um lateral. Eu tenho dúvidas. Então, não vou dizer que estou muito feliz pela reestreia do Rafael, mas eu fico muito satisfeito que o Botafogo tenha ganhado um jogador com a qualidade que ele tem para o restante do campeonato. E aí falei do Jefinho, falei do Rafael, preciso falar também do Gabriel Pires, que apesar de não estar na forma ideal, que apesar de não estar no preparo físico ideal, no ritmo de jogo ideal, a gente precisa falar que é um jogador que traz qualidade ao meio-campo. No primeiro toque na bola, já fez o gol de empate do Botafogo. O Botafogo poderia ter virado essa partida. O Vinícius Lopes, ali no último minuto, teve a chance de fazer o terceiro gol do Botafogo. Aliás, o Vinícius Lopes é envolvido em negociação, pode ir para a Bélgica, pode ir para Portugal, que vai, que possa buscar novos horizontes, porque realmente é um jogador que ainda está muito cru, não consegue ser decisivo quando tem a oportunidade da bola. A bola do jogo, estava nos pés do Vinícius Lopes. Enfim, o Botafogo pode sim sair dessa situação, o Botafogo pode sim conseguir almejar o calendário internacional para 2023, mas acredito que se isso acontecer é muito graças à qualidade dos jogadores que vão entrar ainda, tem o Tiquinho Soares para estrear, e dos jogadores que já estão chegando no Botafogo e estão conseguindo implantar um ritmo técnico muito maior do que os seus antecessores. Agora vamos dar uma olhadinha na tabela. Vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, gente, que não foi tão boa para o Botafogo não, o Botafogo caiu duas posições, estava em 12º, agora está em 14º. Rodada negativa começa com o empate do Botafogo, com o Juventude, nós somos os responsáveis pelo nosso próprio fracasso nessa rodada, mas o Goiás venceu, o Curitiba perdeu. E o jogo do Ceará, 1x1, o Bragantino 1x1, o Ceará 1, esse resultado foi bom para o Botafogo, o Botafogo estava caindo para 15º com a vitória do Ceará e o empate aconteceu lá para os 50 e poucos minutos com o pênalti que foi dado lá para o Bragantino. Então o Botafogo recuperou ali pelo menos a 14ª posição que havia perdido para o Ceará se o jogo fosse 1x0. O Fortaleza encostou, o Fortaleza aliás encostou, não, ultrapassou o Botafogo, questão de saldo de gols, o Fortaleza venceu, foi a 27, o Botafogo também tem 27, só que o saldo do Fortaleza menos 2, o Botafogo menos 6, né, e aí mais uma equipe que ultrapassa o Botafogo, o Atlético do Inês e o Cuiabá foi o melhor resultado possível, 1x1, e de resto, Havaí e Internacional vão fechar a rodada hoje para o Botafogo, é, torcer pela vitória do Internacional para pelo menos ter ganhado um ponto em relação ao Z4, com 27 você fica com 4 pontos à frente do Havaí com 23, agora, se o Havaí vencer, o primeiro da zona de rebaixamento vai ser o Cuiabá, o Cuiabá tem 24, o Botafogo mantém a diferença de 3 pontos para o Z4. Enfim, meus amigos, eu fico por aqui, coração entristecido, né, por esse momento do Botafogo, poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais tranquilo, mas na confiança de que já passamos por momentos muito piores do que esse, vamos lá, vamos acreditar nesses jogadores que estão chegando, jogadores que amam o Botafogo, que estão dentro de campo, caso do Gabriel Pires, caso do Rafael, jogadores identificados com essa camisa e torcer para que aqueles que ainda vão chegar à casa do Tiquinho Soares que possam render o esperado, fazendo gols, levando o Botafogo à vitória, tá certo? Peço a vocês, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal porque aqui é o Botafogo. Valeu!